Eu recebi algumas indicações de alguns amigos e estou conhecendo esse caboclo aqui lá do Paraná. E aí pessoal, tudo bem? Está atendendo aqui em Goiânia também. Vim cá fazer uma avaliação com ele para saber como é que está os... Se está tudo dentro dos conformes aqui, né Danilo? Isso aí gente, vamos fazer uma avaliação agora no Rodolfo para ver se ele precisa fazer alguma coisa. Vamos lá ver? Vamos ver. Bora. Danilão, fala meu querido, deixa eu te falar um negócio. Eu prego muito aqui nas redes sociais que tanto para mim quanto para os outros eu gosto das coisas um pouco mais natural. É o mesmo que eu gosto também. É o mesmo que você gosta, né? É o mesmo que eu gosto também. Então está bom. Tudo muito sutil, muito levinho, que nem percebeu que fez nada. Essa que é a ideia. E fazer se precisar só, gente. Esse que é o negócio. É fazer por necessidade, fazer por vaidade. Mas na verdade eu não vim cá para fazer algo não, eu vim cá para avaliar. Para poder ver se precisa fazer. Né? Exatamente. Então avalia aí. Vamos lá, deixa eu avaliar. Vou pegar a minha carretinha aqui. Pessoal, eu falei com o Rodolfo então e eu já avaliei o rostinho dele para entender o que eu preciso melhorar nesse rostinho. E gente, a gente não encontrou nada. Você viu só que ele é carinhoso, né? Rostinho, olha para você ver. A gente olhou, eu olhei e na verdade o único ponto que eu falei para ele que eu melhoraria seria um pouquinho das olheiras, que ele trabalha muito, aluno já sabe disso. É muito serviço. É muito serviço. E aí é um pouquinho mais fundo dessa região que eu colocaria um pouquinho mais fundo dessa região que eu colocaria um pouquinho de preenchimento. Seria só. Só tem essa varia aí. Até parece que fez o meu blastinho e o meu cara não fez nada. Eu acredito que o povo me pergunta desde direto. Eu acredito. Parece que o cara, estou todo perfeitinho. Mandíbula, queixo, tudo. Só nada. Então é isso, né? Isso aí, gente. A gente observou então que não precisa fazer nada agora. Era muito detalhezinho. Então vamos deixar para uma próxima oportunidade. Essa olheirinha mais para frente vai dar uma mexida nela. Sem problemas. Ela não está nada muito grave. A coisinha é pouquinha que pode esperar mais um pouquinho. Fechou. Um abraço, gente. É nóis.